Bem pessoal, nessa aula aqui vamos falar sobre os inputs e as entradas, os eventos de entrada envolvendo o mouse e teclado. Unreal aqui trabalha com mouse, aliás com telas de celular também, como input e controles e tal. Aqui eu vou mencionar, claro, o mouse e teclado que eu estou aqui no PC. Como vocês podem ver, eu dei um ajuste, um grande ajuste naquela cena, né? Usei aqui os acessos do Quixel Bridge, que eu olhei nos vídeos anteriores. Aqui eu deixei basicamente a Suzane, que a gente vai trabalhar com ela e algumas caixas azuis aí, tá? E também fiz um ajuste aqui na iluminação do sol. Aqui esse HDRI, a luz mais intensa vem daqui, então eu rotacionei ali o Directional Light para que a sombra fosse condizente, tá? Então, a sombra está pegando aqui como se o sol realmente estivesse ali detrás para ser condizente com o HDRI. Além disso, aqui no Post Process Volume, eu fiz alguns ajustes finos aqui na imagem, né? Eu coloquei um pouquinho mais azulado, barra esverdeada, coloquei efeito de vinheta e fiz outros pequenos ajustes para ficar algo mais cinematográfico. Isso também eu deixei como atividade, quem está acompanhando, mexer aqui no Post Process Volume. Você tem várias e várias coisas aqui, pessoal. Mexi no Clarity também, que aqui tem outro nome, né? Aqui em Local Exposive, é o DetailString, que é a força do detalhe, né? Eu aumentei aqui um pouco. Nos editores de imagem, eu chamo de Clarity, esse efeito aqui, né? E outra coisa também, que eu esqueci de mencionar naquela aula sobre o que você obriga de adicionar os objetos, é em relação à duplicação dos objetos. Por exemplo, essas paredes aqui, eu peguei os pedaços, claro, os assets e fui montando o paredão inteiro, né? E aí você vai duplicando. Para duplicar, você pode pressionar... Deixa eu utilizar esse daqui como exemplo. O Ctrl D, e aí ele já duplicou. Ou, como a gente normalmente usa, você segura Alt, e clica e arrasta. E aí você vai duplicando aí os objetos, tá certo? Posto isso, vamos agora para a programação dos inputs aí, né? Com o teclado. Eu vou usar aqui a Suzane como exemplo. Ela já está aqui posicionada. O nome desse objeto é Monk, eu vou chamar ela de Suzane, obviamente. E eu vou abrir aqui o Level Blueprint. Aqui no Level Blueprint, eu vou chamar aqui um evento envolvendo o teclado, né? Então, inicialmente, deixa eu mencionar o Big in Play. O evento Big in Play é o de início de jogo. Então, quando você quer que alguma ação seja executada no início do jogo, você pode colocar o Big in Play. Porque eu estou chamando o Big in Play primeiro para mostrar. Eu já mostrei o Event Tick, agora o Big in Play. E também para a gente chamar aqui algum comando que a gente vai utilizar. Vamos utilizar um comando aqui para modificar, para setar uma nova posição para a Suzane. Então, eu cliquei com o botão direito, vou desmarcar aqui o filtro. Colocar assim, a gente já trabalhou com a Add Actor, né? Que é para adicionar valores às coordenadas. Mas aqui a gente vai setar um valor específico. Então, Set Location. E vamos procurar aqui por Transformation, tá? Aqui, Transformation, tem os Adds aqui que a gente já viu. Set Actor Location. Suzane está selecionada. Está. Cliquei com o botão direito. Ativei o filtro para criar aqui uma referência a ela, tá? Então, aqui a gente vai alterar a Suzane ao iniciar o jogo. Qual a nova localização? A Suzane está aqui, ó, 1.310, 290, 1.310, 290, e esse último aqui está quebrado. Eu a posicionei em cima do chão, pressionando o End, né? Então, geralmente dá quebrado assim. Do jeito aqui, se eu compilar e der Alt P, ela fica na posição onde estava. Então, vamos alterar isso daqui agora. Aqui vocês podem ver o eixo Y, né? Está aqui para frente. É frente e trás. Y positivo é para andar certa ponta. E Y negativo para o outro lado, tá? Então, aqui eu vou colocar ao invés de 290, 390, que é para andar 1 metro. Então, aqui ao iniciar o jogo, ela andou ali 1 metro para frente, tá? Então, aí com o Big in Play, agora eu vou trocar o Big in Play por um evento de teclado. Para chamar um evento de teclado, muito simples, clico com o botão direito, Keyboard. E aqui eu vou usar qualquer um, aqui tem todas as teclas. Geralmente eu faço assim, eu pego o primeiro, e aqui em Details, você clica aqui nesse símbolo de teclado, que ele vai esperar a tecla. Aí eu pressiono, por exemplo, o T aqui, mas tem o T lá na lista também, tá certo? E aqui quando pressionar, e aqui quando você soltar. Então, ele tem essas duas saídas, ao pressionar e ao soltar. Então, ao pressionar e manter pressionado, vai acontecer isso daqui. Então, eu acompanho, é a tecla T, né? Então, eu pressionei T, soltei, e não aconteceu nada, claro, ele andou. Se eu pressionar T novamente, não vai acontecer nada, porque ele está setando para essa posição que já está aí. Se eu quiser duplicar aqui, ó, Ctrl D, e ao soltar, vamos colocar para a posição originária, 290. Vou conectar aqui, compilar, alinhar aqui, né? Pronto, agora quando eu soltar, ele volta. Então, T, e agora eu vou soltar, voltou, foi e voltou, foi e voltou, tá certo? Pronto, algo também importante, pessoal, sobre essa questão de movimentação, é a questão das coordenadas globais e locais. Eu já mencionei isso no Added Act, ali, essa questão. Aqui, quando você rotaciona a Suzane, por exemplo, eu vou rotacionar aqui numericamente 45 graus. Observe que as setas não se alteraram, não rotacionaram com ela. É porque essas setas são referentes ao mundo, então, referentes às coordenadas globais do mundo, tá certo? Se você quiser mudar isso, você vem aqui nesse íconezinho do mundo e clica. Aí, agora sim, acrescentando valores à coordenada Y, a Suzane sempre vai andar para frente, para frente dela, em relação a ela, né? Se você deixar aqui coordenadas globais, não. O Y vai ser sempre para cá, independentemente da rotação da Suzane aí. Então, isso é bem importante. Inclusive, a gente vai usar isso hoje, por isso que eu estou mencionando, claro, né? Eu vou voltar aqui para zero graus. E, bem, pessoal, e se eu quiser agora fazer um movimento constante? Eu quero pressionar a tecla T ou a tecla L, deixar pressionada e a Suzane vai andando para frente ou rotacionando. Como é que a gente faz? Aí, aqui, você tem uma mudança em relação ao PBGE, né? Aqui, você não tem o K-Tap, onde você ativa para que, quando você pressionar a tecla, enquanto você mantém pressionada, o fluxo de valor seja contínuo. Você não tem isso daqui. Então, a gente vai ver uma outra parte aqui da Unreal, que é a questão da configuração dos impantes. Isso aqui resolve muita coisa. Por exemplo, abrir uma porta, você chama direto aqui. Mas, para situações como essa, você quer pressionar uma tecla Segurar e essa tecla Jogar Valores para fazer alguma coisa, rotacionar um objeto, mover, subir, descer, enfim. A gente tem que configurar o input dele, tá? Então, aqui eu vou apagar o input do jogo, né? E eu vou mostrar onde fica isso. Você vem aqui em Edit, Project Settings. Vamos procurar do lado esquerdo o input. Tá aqui, input. E aqui, ó, aqui deixa eu apagar o teste que eu estava fazendo, claro. Aqui, você já tem vários inputs criados nessa parte aqui de Axis Mappings, tá? Isso aqui é em relação ao personagem, ao controle do personagem. Esse template aqui de Unreal já vem com a programação das teclas, A, S, D, enfim, W e tal. Então, como é que a gente cria o nosso próprio input para fazer isso que eu falei para vocês? Você pressionar uma tecla e a tecla ficar jogando valores, já que ali não tem o K-Tap. Você pressiona aqui o sinalzinho de mais. Coloca o nome aqui para a sua entrada. Eu vou colocar assim, Suzane, Frente e Trás. E aqui você vai adicionando as teclas em relação a esse input aqui. Então, eu quero, por exemplo, que a tecla L faça ela andar para frente. Aí, está vendo aqui o Scale? O Scale está em 1. Então, o fluxo vai ser 1. Quando eu pressionar a tecla L, ele vai ficar jogando o número 1 sem interromper. 1, 1, 1, 1. Então, a partir daí, você faz a programação no que você quiser. Eu vou adicionar aqui outro, agora, neste sinalzinho de mais, do Suzane, Frente e Trás. Para andar para trás, vou clicar aqui no teclado e escolher a tecla K. E no lugar de 1, eu vou colocar menos 1. Aqui, eu já configurei o meu input. Esse input específico. Como é que eu chamo ele lá? Pelo nome que você colocou. Eu coloquei Suzane, Frente e Trás. Então, eu volto aqui. Botão direito. Suzane. Aqui, ele criou 2. Tem esse camarada aqui. E tem esse aqui de baixo. Esse de baixo vai retornar apenas o valor. Mas, eu vou pegar aqui o de cima, que ele vai retornar. Só vai funcionar quando eu pressionar a tecla. Então, tem cuidado com isso daí. Ele cria 2. Tem o Axis Events e o Axis Value. O de baixo é apenas o valor. E a gente quer o evento, pressionar a tecla. Que no caso aqui são 2. Eu configurei o L e o K. O que vai acontecer aí? Suzane está selecionada. Deixa eu criar novamente a referência. Agora sim, vamos add actor local offset. Aqui ele já tinha trazido. Vou conectar. Vou quebrar aqui em 3 pinos. O objeto é a Suzane. E aqui o valor. Você tem que conectar. Quando você pressionar a tecla L, o valor vai ser de mais 1 e vai sendo jogado. Quando você pressionar a tecla K, o valor vai ser menos 1 e vai sendo jogado também. Então, eu vou colocar aqui em Y. Está aqui a seta verde. Então, eu vou conectar aqui em Y. E vou compilar. Vou dar o IP. Então, eu pressionei L. Olha só, a Suzane andando ali. E K, ela volta para trás. Se você quiser modificar isso daqui, a intensidade desse valor, você pode fazer por aqui. Usando a multiplicação. Então, imagine que eu quero o dobro dessa velocidade aí. Então, você multiplica por 2. Deixa eu colocar logo. Eu quero 10 vezes mais rápido. Então, multiplica por 10. Compila. E olha só, que agora ficou bem rápido. Ou, se você não quiser fazer por aqui, você pode deletar. Conecta novamente. Você volta no input. E aqui você pode colocar 10. E menos 10 aqui. Dá o mesmo resultado, certo? Olha, L e K. E vamos criar também uma rotaçãozinha. Aqui eu estou achando veloz. Vou colocar 2 e menos 2. Vamos criar também uma rotaçãozinha. Toda vez que ela andar, ela vai andar rodando aí. Então, é ddHectorRotation. Aí aqui, tem o localRotation e o roadRotation. Eu vou colocar aqui em relação ao roadRotation. E vamos quebrar aqui também a estrutura. E o valor aqui vamos colocar no eixo Z. E para organizar aqui, pessoal, as cordas, você dá dois cliques aqui. E aí você pode organizar isso daqui direitinho. Para que não haja cruzamento e tal. Isso daqui também. E vamos dar aqui o play e fazer os ajustes que serão necessários. Olha só. Olha aqui o que eu falei, pessoal. A importância do road e do local. Que também em alguns comandos chamam de relative. Ela ficou rotacionando ali em torno de si mesmo. Vamos ajustar isso daqui. Eu quero que ela ande para frente. No caso, eu quero que ela venha para cá acompanhando o eixo Y. E, ao mesmo tempo, ela rotacione. E não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso por quê? Porque aqui, nós temos aqui o roadRotation. Então, a rotação referente ao mundo. E temos aqui o localOffset. Quer dizer, ela está se movimentando em relação à sua posição local. Então, se eu quero que ela rotacione e venha nessa direção. Eu tenho que ativar aqui. Não o local para sua movimentação. Mas o global aqui. Então, no lugar de addHactorLocal. AddHactorWorldOffset. Aqui eu vou deletar. E vou trazer para cá. Vamos quebrar aqui essa estrutura. E aqui no Y. E vamos conectar aqui. Então, Alt e P. Agora sim, veja só. Suzana está se movimentando na coordenada Y em relação ao mundo. E rotacionando em torno de si mesma. A movimentação local não dava certo. Por quê? Porque toda vez que ela rotaciona, a sua coordenada Y muda de posição. Então, ela sempre andava para a sua própria frente. Então, ela ficou ali como um cachorro perseguindo o rabo. E para terminar aqui, pessoal. Em relação ao mouse. O mouse. Nós temos aqui também. Você pode criar no input. E já existe também alguns comandos lá prontos para isso. No caso aqui, eu vou deletar essa parte. E se colocar aqui o mouse, você já tem aqui várias entradas de mouse. Olha só. Inclusive, mouse X e mouse Y. O mouse X é quando você movimenta o mouse sim na horizontal. E o mouse Y é frente e trás. Vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu quiser rotacionar a Suzane com o mouse. Movimentando assim na horizontal. Eu escolho aqui mouse X. Aliás, temos que pegar o evento mouse X. Então, mouse X. Vamos procurar aqui. Mouse events. Está aqui mouse X. E é de better rotation. Vou quebrar aqui. E aqui o valor. Vou colocar no Z aqui. Complei. Voltei aqui. Aqui, deixa eu movimentar o personagem. Porque aqui esse player start é onde o personagem começa. Porque o mouse também está controlando o player. Então, Alt P. Olha só. Aqui eu estou controlando a Suzane agora com o mouse. Movimentando aqui na horizontal. E esse input. Você também pode criar. Aqui em Project Settings. Input. Você pode criar input para o mouse. Não foi preciso ali. Mas caso você ache necessário. Você vem aqui em mais. E vai colocar aqui. Test. Enfim, né. E aqui você vai escolher aqui. Mouse. E aqui tem todas as opções do mouse. Mouse X. Mouse Y. Aí você coloca mouse X. E define o valor. Que entrará ali no fluxo. Está certo? E aí. Aqui mouse test. Basta você chamar aqui. Mouse test. Mesma coisa. Dois valores. Temos aqui o evento. E apenas o valor. Você pega aqui o evento. Vou deletar aqui. Trouxe para cá. Trouxe para cá. Compilei. Alt P. Olha só. Estou movimentando aqui o mouse. Na horizontal. E a Suzane ali está rotacionando. Está certo? Mesma coisa. Se quiser mover mais rápido. Faça uma multiplicação. Ou altere aqui. Esse valor de entrada. Aqui o Scale. Ou se quiser mais lento. Também reduz o valor. Que ele vai reduzir aqui. A rotação. Está certo pessoal? Esse vídeo foi este. Já joguei bastante informações. Aqui nele. Então aproveitem. E com isso daqui. Já dá para vocês fazerem. Muita coisa. Valeu.